Esse retrato... A senhora fez isso só pra me desestabilizar. Pois conseguiu, só que foi na medida errada, porque foi longe demais. Vamos ver se eu pensei... Uma pessoa que parecia tão gentil, tão suave, podia ao menos ter sido mais sutil e não agir feito uma chantageista da pior espécie. Bem que a Bruna tentou me avisar que idiota que eu fui. Onde estão as suas cartas de recomendação? A senhora disse que iriam chegar junto com sua bagagem. Mas elas não existem, não é, dona Madalena? A senhora não se deu nem ao trabalho de tentar forjar uma carta de apresentação. E isso pra senhora certamente não seria difícil. O senhor não está entendendo. Eu não... Pensou que fosse muito fácil enganar o velho, o idiota e solitário aqui, não é? Mas a senhora não está agindo sozinha. Claro, tem alguém com a senhora. Que idiota que eu fui, é claro. É ela! Ela está por trás disso tudo. O quê? Ela... Mas o seu golpe não funcionou. Não vai conseguir nunca nada de mim, jamais. Isso só faz aumentar ainda mais o desprezo que eu sinto por gente da sua espécie. Pode arrumar as suas coisas de fora da minha casa. O senhor precisa me ouvir. Eu não quero ouvir mais nada. Não quero mais ser enganado dentro da minha própria casa. Arrume suas coisas de fora. Agora, bora daqui! Catulo. Ana Madalena, a senhora está tão pálida. O doutor Chistos, Catulo não está bem. Eu não sei o que aconteceu. Mas o que houve? Eu não sei. Vai lá. Vai lá, Catulo. Eu estou com medo do coração dele. Ai meu Deus do céu. Mas o que foi que aconteceu? Eu não sei. Não entendi até agora. Eu quis fazer uma surpresa para ele. Coloquei o retrato da Débora na parede. Só que ele ficou furioso comigo, Catulo. Ficou fora de si. A ponto de me demitir. A senhora botou o retrato da dona Débora na parede? Da filha dele. Ai meu Deus, como é que eu podia imaginar? Vai lá, Catulo. Por favor, vai logo. Pelo amor de Deus. Com licença, doutor. Não, Catulo. Agora não, por favor. Mas doutor... É a dona Madalena, sabe? Ela está muito nervosa, muito preocupada com o senhor. Eu não quero saber. Eu não quero nem ouvir o nome dessa criatura mais. Mas doutor, ela não teve a intenção. Ela encontrou o retrato da dona Débora e quis fazer uma surpresa para o senhor. Só isso. Olhe isso aqui, Catulo. Olhe o quadro que essa vigarista colocou na parede. Meu Deus. Você está entendendo agora, Catulo? Está percebendo o tipo de surpresa que ela preparou para mim? Ela não deve ter tido a intenção, doutor. Ela deve ter se confundido. Ela nunca havia visto um retrato da Débora. Ela... Ela deve ter pensado que... Ela pensou, pensou que eu fosse abrir a guarda e me entregar para a chantagem dela. Chantagem não, Madalena, não. Claro que ela sabe do meu passado, Catulo. Pior que isso. Ela deve estar mancomunada com a própria Letícia. Ela entrou nesta casa para me vigiar, para mexer nas coisas, para levantar alguma prova para a sua chantagem. Doutor, tenha calma, né? Claro, claro. Olha, tudo se encaixa. A falta de documentos, as cartas de referência. Caiu de paraquedas uma aventureira aqui nesta cidade vinda do nada. E a Dona Bruna tentou me alertar várias vezes.